Muitos adolescentes, bom dia primeiro, que querem saber se podem ou não fazer exercícios físicos e que tipos de exercícios físicos que seriam mais adequados. Às vezes você tem dúvida, porque em cada etapa do crescimento, você pode definir as pessoas como sendo... Ah, peraí, então, João, você tem um que não é móvel, então acho que eu vou colocar você aqui, não móvel como apresentador. Vê se está certo aí. João, agora está, está beleza. Você que assumiu aí, né? Então, e a gente, muitas vezes, mesmo nós, assim, que já temos mais experiência, temos muitas dúvidas em relação a essas perguntas dos nossos adolescentes. Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de resposta que nós temos que dar, muitas vezes é de uma extrema importância para a saúde física. A gente está sempre falando com os nossos pacientes, faz exercício físico, caminha, anda de bicicleta, joga bola, faz alguma coisa. Não deixa você ficar parado, porque, principalmente nessa época agora, nós temos muitos problemas com obesidade, com distúrbios metabólicos, etc, etc. Então, é interessante que vocês façam isso. E, se você quiser, não pode começar, para a gente, o mais cedo possível terminar, porque eu tenho que ir para Santa Rita hoje. Hoje é dia 22 de junho. Notamos no inverno. Exercícios físicos. Grupo S. Pessoal, posso só fazer uma adena, só um segundo, que está constando que o Rodrigo Lopes está no nosso grupo, só que ele não está fazendo essa matéria. É só para você desconsiderar o nome dele, por favor. Sem problema. Sem problema. Obrigado. Tá? Pode começar. Eu vou tirar meu microfone e o meu vídeo aqui, tá bom? Bom, boa apresentação para vocês, bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia. Esses são os integrantes do nosso grupo. Introdução. Entre os vários estereótipos existentes, a busca pela aparência alta e esbelta é, na maioria das vezes, reforçada desde a infância. A aparência corporal tem ganhado grande destaque e valorização na sociedade atual. A busca de uma imagem corporal, muitas vezes idealizada pelos pais, mídia, grupos sociais e pelos próprios adolescentes, em certos momentos, geram comportamentos que podem comprometer a saúde. Existem estudos que evidenciam os benefícios para a saúde do exercício físico em crianças e adolescentes. No entanto, existem algumas dúvidas no tipo de treinamento específico aos públicos jovens, tanto no contexto estético como na prevenção de patologias. Além dos exercícios físicos, é preciso respeitar metas relacionadas com a saúde em questão. Esses objetivos podem gerar em torno de treinos aeróbicos e de flexibilidade, ou até mesmo alongamentos componentes para auxiliar o treinamento resistido. Bom, há muitos estigmas sociais e alguma crença popular já há um bom tempo. A prática de exercício físico por adolescentes e crianças é uma fonte que gera alguns estigmas, né? Problemas relacionados a exercícios resistidos, aumento de força física, enfim, eu vou explicar um pouco sobre isso agora. No passado, pensava-se muito que os exercícios físicos, em especial em treino resistido, eram prejudiciais para crianças, adolescentes, sendo evitados por muitos pais, né? Por preocupações de possíveis danos causados pelas forças elevadas exercidas sobre o esqueleto do adolescente, resultando na preocupação com o aumento de lesões epifisárias e o desenvolvimento motor. Vários estudos têm desacreditado essa teoria, demonstrando que não há efeitos adversos do treinamento resistido em crianças e adolescentes, né? Quando praticado corretamente, evitando, muito pelo contrário, pode evitar lesões, aumento de massa muscular, diminui o percentual de gordura, então tem estudos que demonstram que o treino resistido não resulta em mudança significativa na composição corporal para adolescentes com sobrepeso e obesidade, porém, dá um aumento na força física e na autoestima, que é muito importante para esse paciente. Isso sugere uma correlação positiva entre a eficácia do exercício físico na autoestima, que é suportado por vários estudos. No entanto, observou que esses valores voltaram ao valor inicial de seis meses após o termo do treinamento. Então, muitos pacientes, as crianças, adolescentes, que às vezes os pais tinham dificuldade de levar essas crianças para iniciarem um exercício físico com medo de atividades resistidas, né? Com mais duradouras. Essas crianças que tinham sobrepeso, obesidade, elas viram um ponto positivo, porque aumentaram um ganho ali, diminuiu o sobrepeso, então elas tiveram um ganho na autoestima. Isso foi fundamental e um estudo foi feito e foi relatado a necessidade de continuar esses exercícios físicos para manter os ganhos, tanto estético quanto da autoestima. Os adolescentes com excesso de peso, os obesos e sedentários podem utilizar exercícios físicos para diminuir esses fatores negativos, a saúde, construir um sistema cardiovascular fortalecido e regular. Pode passar. Oi, tá dando para ouvir de boa e tal? Oi, tá. Eu vou falar dos tipos de exercício físico, né? O exercício físico é uma atividade definida, realizada em um tempo determinado e com um objetivo específico. E no que diz respeito ao tempo de atividade física, a gente pode classificar ela de várias formas. A primeira classificação, então, vai ser quanto à via metabólica predominante. E aí vai ter o exercício anaeróbico alático, né? Que são os exercícios de grande intensidade e curtíssima duração. Os exercícios anaeróbicos láticos, que têm grande intensidade e curta duração. E o aeróbico, que têm baixo ou médio de intensidade e longa duração. Agora, quanto ao ritmo, ele pode ser considerado fixo ou constante, né? No fixo ou constante, o ritmo não altera ao longo do tempo. Ele pode ser variável ou intermitente, né? Que se alterna o ritmo ao longo do tempo da prática. E também a gente tem a classificação quanto à intensidade. A intensidade, ela é relativa, né? Ela pode ser leve ou baixa, né? Onde o repouso vai ser 30% do volume de O2 máximo. Na média ou moderada, então, entre 30% do O2 máximo e o limiar anaeróbico, né? E na alta ou pesada, vai ser acima do limiar anaeróbico. Outra maneira da gente classificar é quanto à mecânica muscular. Também desconfigurou aí, estava certinho, mas aumentou. E com a mecânica muscular, tem o estático e o dinâmico. No estático, não há movimento e o trabalho mecânico é zero. E no dinâmico, existe o movimento e o trabalho mecânico é positivo ou negativo. Na via aeróbica, estão envolvidos os exercícios que envolvem grandes grupamentos musculares, como caminhar, correr, nadar e pedalar. Já os exercícios que estão envolvidos no esforço com o segmento localizado, como no caso da musculação, vai utilizar preferencialmente a via anaeróbica. Estudos recentes apontam que a ativação da via aeróbica é um exercício antes ditos estritamente anaeróbicos. Então, aqueles exercícios que falavam que era aeróbico, ele já quebrou esse estigma de que é só uma via dupla, de que existe só aeróbico e anaeróbico. Entendeu? E frente a isso... E frente a isso, faz-se necessário a adequação dos exercícios aos adolescentes, de acordo com o perfil individual. Afim de reduzir os impactos da integridade no desenvolvimento pessoal. E pontos como interesse em participar de competições esportivas, na qual é exigida uma programação, uma preparação mental e física focada, e de alta intensidade, são questionamentos relevantes que os pais chegam, e os pacientes chegam no consultório. A criança chega, o adolescente chega, quer competir. E... Só que existe uma relação entre o benefício, e a performance, né? E o esporte competitivo ajuda a desenvolver aptidão, enquanto o esporte recreativo, ele ajuda a eliminar inaptidões, né? E desde que o esporte escolhido seja correto, iniciado na idade certa, e que há equilíbrio entre o benefício e o esporte, para poder evitar que hajam prejuízos na hora de buscar fazer esses exercícios físicos. A gente vai falar um pouco dos benefícios e dos malefícios que podem ter na prática de exercícios físicos nessa etapa da vida. Nós temos exercícios como uma solução de problemas, e exercícios como geradores de problemas. E o limiar entre esses dois, geralmente, está dito na carga em que os jovens praticam esses tipos de esporte. Quanto aos benefícios, na questão do físico, a gente pode ter uma melhora do condicionamento físico desses adolescentes, nós temos a prevenção do diabetes, a prevenção do sobrepeso, nós temos o aumento da densidade de óssea e a prevenção de doenças cardíacas. Isso é muito interessante, porque nessas características físicas, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desses adolescentes e prover para eles, com o auxílio do esporte, uma melhor qualidade de vida nessa época que é um pouco conturbada. Quanto aos psicológicos, a gente consegue estimular a interação social, o que melhora o convívio com outras pessoas desses jovens, a gente diminui a ansiedade, porque ali você tem um gasto de energia, você consegue tirar aquele sentimento de apreensão do jovem e o aumento da autoestima, porque tem alguns parâmetros na sociedade que tem que ser revisto, e tudo mais, só que a prática de esporte dá um sentimento de dever cumprido, de objetivos alcançados, o que ajuda muito na autoestima de jovens. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Obrigado. Quanto aos malefícios, é o que eu disse, pode parecer um pouco redundante no último slide, a gente colocar que os exercícios físicos podem te ajudar a diminuir a ansiedade e prevenir a depressão, mas contudo, caso sejam feitos em cargas muito elevadas e exista uma cobrança muito grande do atleta, do pequeno atleta, ou mesmo de uma pessoa que só entrou para cuidar da saúde, mas houve uma carga de pressão ou de um exercício mais exacerbado, pode acontecer o desenvolvimento de uma ansiedade ou depressão pela falta de objetivos que ele não conseguiria atingir pelo motivo de metas muito difíceis foram estabelecidas para essa pessoa e ela não consegue alcançar porque realmente, às vezes, são metas muito inatingíveis, assim. E questões dos malefícios físicos, caso esses adolescentes façam o uso, pratiquem exercícios físicos muito fortes, de intensidade muito elevada, podem levar a lesões articulares, que são as partes do corpo nessa faixa etária que são mais prejudicadas pela prática de exercícios físicos elevados, a diminuição da densidade óssea, isso acontece porque, nessa época, você faz muitos exercícios físicos insinuentes, aumenta muito a quantidade de mediadores inflamatórios, o que pode levar a diminuição da densidade óssea, e lesões epifisárias. Esse tópico das lesões epifisárias tem alguns artigos de alguns anos para cá, que vêm demistificando as lesões epifisárias como uma consequência da prática de esportes. Contudo, ainda se tem uma certeza de que a prática de exercícios físicos extenuantes em determinadas faixas etárias pode ser muito maléfico para esses jovens. E é importante salientar que a prática esportiva e a alimentação correta são fundamentais para o desenvolvimento de adolescentes e jovens quando realizados de formas e intensidades corretas. Não existe nenhum problema de um adolescente ir à academia. Tem aquele misticismo que as pessoas acham que não pode ir à academia antes de tanto tempo. Contudo, alguns artigos vêm discutindo sobre isso, que na intensidade correta, qualquer tipo de modalidade física pode ser benéfica ao adolescente. E sempre com acompanhamento profissional e com a melhor alimentação e com o melhor desempenho possível naquilo que ele esteja fazendo. Bom dia. Então, com tudo isso que todo mundo aqui do grupo já apresentou, já falou, nós concluímos que os exercícios físicos, quando eles são bem planejados e direcionados aos objetivos daquele jovem, daquele adolescente que está praticando, eles poderão beneficiá-los principalmente no ganho de massa muscular, na diminuição do tecido adiposo, na diminuição do peso corporal total, na regulação da glicemia em jojum e um possível controle da diabetes mérito tipo 2. E, então, é de suma importância também no controle do sobrepeso, obesidade e de outras patologias relacionadas ao sistema nervoso. e, principalmente, importante a gente salientar aqui é a melhoria da autoestima. Também vale ressaltar que essas atividades físicas que têm um foco nas esportivas, elas potencializam a densidade mineral óssea e, assim, essa densidade mineral óssea principalmente durante a adolescência, que é quando o pico de massa óssea está para ser alcançado durante a fase de crescimento lá do estirão e tal. E estudos apresentam que uma combinação adequada entre uma dieta rica em cálcio associada a exercícios físicos durante a adolescência maximiza esse pico de massa óssea e reduz o risco de uma futura osteoporose. Então, quando a gente fala dos efeitos adversos gerados por um treinamento físico durante a infância e a adolescência, aparentemente, o tipo de esporte que é praticado é independente, porque o destaque mesmo é para a intensidade do treinamento que é reconhecida de forma geral como de grande volume diário ou semanal e elevado número de repetições e alta sobrecarga impostas ao esqueleto da pessoa que pratica o exercício gera uma elevação de marcador inflamatório e suprime o eixo GH e GF1 dos hormônios, né? Então, uma vez que as bases científicas na determinação de níveis ideais de atividade esportiva para adolescente ainda não é muito bem determinada, é prudente sempre ter cautela na precisão dos exercícios para jovens, salientando que as duas primeiras décadas da vida são fundamentais para o crescimento ósseo e amadurecimento biológico. aqui são as referências do nosso trabalho e muito obrigado, bom dia. Bom dia. Peraí, eu acho que alguém deixou de apresentar a Carolina apresentou o Bernardo Oliveira apresentou o João Lourenço É, professor, foi o Toninho Andrada que não apresentou. Ele está na apresentação de TCC dele, conflitou o horário. Eu tinha que ter falado, a gente mudava isso. Se eu não me engano, ele mandou um e-mail, não sei se foi respondido, ele mandou um e-mail ontem, não sei se foi respondido. Para mim, eu não recebi, quer dizer, foi bem complicado, mas tudo bem. Vai ter que entrar em outro grupo então, tá bom? Aviso aí, por favor. Aviso aí, por favor. Sem problema. Porque eu tenho aqui um pontinho atirado do Rodrigo, que o Rodrigo está no meu grupo da prática, mas não está no grupo seus aqui, né? Bom, o tema, né, gente, o tema é extremamente importante, porque a gente sabe que existem meninos que fazem um trabalho, trabalho mesmo, né? Em termos de profissão com intensidade e às vezes até proibido, né? Então, não tem pessoas que começam a trabalhar cedo, tá na roça, inchada, tal. Essas aí, a gente precisa falar deles com muita frequência, porque eles já fazem um trabalho. Assim... obrigatório. Bom, o que a gente pensa também em relação a isso, né? O tipo de alimentação nosso, ele modificou muito dos últimos anos pra cá. A gente falava que, por exemplo, na roça, se usava gordura de porco, etc, 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 mas as pessoas tinham como queimá-las, queimar essas calorias, queimar essa gordura, do dia a dia da labuta, tirando leite, andando muito, andando a cavalo, e... que, aliás, é um excelente esporte, porque ele melhora muito a questão do equilíbrio, né? Tanto que é usado até pra tratamento de crianças e adolescentes que têm paralisia cerebral. é muito, muito legal, um trabalho maravilhoso que o pessoal faz na ecoterapia. Então, a gente fica, assim, sabendo que antes não tinha esse problema. O que está acontecendo hoje? Nós estamos muito parados. O benefício, né, que os nossos sistemas móveis de telefonia celular e tal, trouxeram no início. Eu lembro que tem uma colega sua, que está mais junto com o Daniel lá, um dia eu estava no... era, assim, o início mesmo da telefonia celular, mas a gente tinha ainda Teleleague celular, né, que eu tenho desde o início da telefonia celular. Aí eu estava em Corumbá, Mato Grosso do Sul, aí ficamos pescando, descemos o Rio Paraguai uma meia hora, entramos no Paraguai Mirim mais meia hora, entramos no Rio Negro, chegamos numa Bahia, chegamos no hotel flutuante, quando acabei de chegar no hotel flutuante, toco o telefone e uma mãe, tipo assim, falou assim, Chartone, aqui é fulana, será que você poderia atender a minha filha agora? Eu falei assim, olha, se eu sair daqui nesse momento, eu vou demorar uns quatro dias para chegar em Barbacena. Ou seja, a questão da telefonia, você começa a achar as pessoas, os benefícios foram muitos e hoje em dia também em redes sociais você tem muitos benefícios, a gente fica sabendo de pessoas que faleceram, de aniversário de todo mundo, não tem mais aquela obrigação, eu tenho uma família muito grande, você lembrar do aniversário de todo mundo é complicado, mas, trouxe um problema sério, nós não estamos mais querendo fazer exercícios, etc., porque ficamos o dia inteiro na frente daquela desgraça, do computador, do tablet e tal, a gente chega aqui e tem crianças de um, dois anos que ficam fora no consultório esperando, com o telefone na mão, na hora que você tira o telefone deles começa a chorar, a fazer pirraça, e esse é o grande problema e essas crianças, principalmente nessa pandemia, estão ganhando peso com muita facilidade, a gente fala que o nome pandemia sugere que nós estamos comendo igual um panda, cerca de 12 a 13 horas por dia, e comendo parados, o que é pior, então, o exercício físico maravilhoso que é a caminhada, a caminhada, inclusive, ajuda a esparecer a mente, você vai vendo as coisas, mas é lógico que você andar do lado de um guiacho aqui na avenida sanitária, sanitária é o nome diz pouco, com o cheiro horroroso daquele esgoto, quem está lá em Ubar, a mesma coisa, anda naquele rio Ubar, escreve, o cheiro faz qualquer um perder, é pior do que a máscara que você usa, então, é complicado, mas esses exercícios deveriam ser prescritos ainda no útero, porque é importante que a criança não pare, que a criança não fique o dia inteiro no celular, que a criança não fique o dia inteiro comendo, porque dentro desses redes sociais, dentro da televisão, dentro do computador, não se come nada com alguma coisa nutritiva, se come batata, se come hambúrguer, se come pipoca, é uma coisa que pode ser feita, mas não pode ser feita todos os dias, as crianças estão comendo isso todos os dias. Ontem, em uma segunda-feira, veio um menino aqui, que ele veio, a mãe teve que prometer para ele que ia dar lanche lá embaixo com coxinha, com cedo as contas, para ele poder ser examinado por mim. A sorte que ele ainda chorou, eu falei com a mãe, então não dá a coxinha para ele não, mas o exercício físico, ele deve ser feito. A Carolina falou sobre a questão da estética, a gente, eu acho que a saúde, a saúde não é só a saúde física, a saúde mental também, quando você se olha, quando você se sente bem, quando você está fazendo uma atividade, e está conseguindo fazer, bacana, aquilo te dá força para o dia a dia. Você fazendo o exercício físico, você libera endorfinas, aquelas endorfinas, elas te ajudam a completar o dia, você fica mais tranquilo, você dorme melhor, você faz tudo melhor. Mas a questão estética também é importante. Você, na questão estética, você se sente bem olhando no espelho, você está mais magro, você está mais resistente, você está com mais músculos, isso é importante, gente, existe essa questão da própria sedução. Primeiro, você tem que se seduzir, para depois você seduzir o seu parceiro ou a sua parceira. Então, isso é muito importante, você tem que estar bem consigo próprio, para que tenha, da mais na idade de vocês, na idade de adolescente, aquela questão da sedução, ela é muito importante, isso existe, existe entre os animais, existe entre a gente também, os animais fazem, quanto mais bonita a plumagem, os pássaros, etc., mais eles conseguem angariar a sua companheira, para poder procriar. Então, isso está no nosso DNA, está na nossa evolução, e a gente tem que pensar nisso. Só que a coisa mudou, porque nós pensamos mais, hoje em dia, a situação um pouco mais complicada, do que no início da nossa vida na Terra. O Bernardo falou sobre a questão do estigma social e crença popular, ah, vai dar problema no joelho, o cara está gordo, não pode fazer, não, você tem que saber, que todo mundo que está, por exemplo, fora do peso, ele tem que fazer o exercício adequado para o seu peso, para isso é que existem, existem as pessoas, que é os educadores físicos, para isso que existem os médicos, para isso que existem os endocrinologistas, os ortopedistas, a gente tem que fazer as coisas de acordo com a nossa capacidade. Então, você tem a capacidade física, existem pessoas que são cardiopatas, não podem fazer determinados tipos de exercícios, mas podem fazer outros, podem caminhar, podem dar uma volta de bicicleta, podem fazer bicicleta em casa, podem monitorar, então, isso tudo é muito importante, tá? Nós temos que ter, o aumento da força física, ele vai nos ajudar no dia a dia, a gente usa a adrenalina, até para escapar de algumas situações, não quer dizer que você vai ficar forte, vai ficar brigando com todo mundo, mas você, depois que você pega uma determinada força, até para brigarem com você, as pessoas têm que ter um pouco mais de coragem, tá bom? a gente tem uma necessidade de constância, o exercício físico, ele não pode ser aquela, aquela, que sobe e desce, faz, não faz, para, seis meses, não, não, isso a gente faz muito, principalmente com a academia, que às vezes é uma coisa muito chata, e a gente para essa academia, né? Então, o João Lourenço falou sobre os tipos de exercícios físicos, os anaeróbicos, aeróbicos, as aplicações, é uma situação muito boa para o sinal, e a gente tem que ter um balanço interessante sobre os benefícios contra a performance, a saúde nesse meio, ela vai ser o grande diferencial. O Pedro Camelo falou sobre benefícios, malefícios, psicológicos e físicos, de uma atividade física mal feita, não adequada para determinada pessoa, não adequada para determinada idade, etc. A gente tem que saber que o adolescente, muitas vezes, tem crescimento, tem um crescimento rápido. A epífise óssea, ela está hipervascularizada, hipermervada, então, por exemplo, o adolescente faz o exercício inadequado, ele sente dores todas as noites, ele pode ter influência no crescimento, e isso é extremamente importante, temos que nos preocupar com isso. Então, o importante, que o Pedro falou, é a supervisão e a orientação. E os benefícios do exercício físico, ele supere muitos malefícios, né? O João também falou, que é a questão dos benefícios contra os malefícios. Então, planejar, promover a saúde, fazer um direcionamento adequado, e tentar não interferir negativamente no crescimento desse nosso adolescente. Então, parabéns pela apresentação, prática, tranquila. Agora eu vou fazer a minha. Aqui vai ser um negócio. Aqui, a gente decide, vai slide, share no externo vídeo. Não, não é share no externo vídeo. Vocês precisam sair da apresentação. Então, vamos lá. Manage presentations. A gente vai falar agora sobre uma coisa que também, então, na verdade, está intimamente ligada a essa questão que vocês falaram. Muitas vezes em busca de melhor performance, em busca de melhor qualidade de vida e tal, muitas pessoas podem abusar. Deixa eu ver aqui o que eu vejo em file. Gente, vocês têm que sair do seu vídeo para eu poder entrar. Você tem saído da sua... Ah, não, agora está vindo. Então, muitas pessoas procuram dentro das substâncias psicoativas, um prazer, ou aumento de performance, ou aumento de... até muitas vezes para se situar dentro de um grupo, um grupo que eu sempre falei, que o adolescente tem essa tendência a se reunir em grupos. E os grupos, muitas vezes, têm os mesmos objetivos, que podem ser bons no caso de exercícios físicos. E eu esqueci de falar, a questão mais importante, talvez, do exercício físico, é que você tenha prazer em fazê-lo. É muito fácil aqui, é muito comum. A mãe quer colocar o filho numa... Então, vou colocar aqui. Eu não estou conseguindo voltar para a minha tela inicial. Pronto. Oi, gente. Estão me ouvindo? Beleza. O que acontece? Quando vocês terminam uma apresentação, vocês têm que tirar o seu slide, senão eu não consigo entrar comigo. Então, assim, sempre fazer isso. Então, quando a gente está fazendo... está com o mesmo grupo e tal, a gente, muitas vezes, tem os mesmos interesses. E esses interesses podem ser bons no caso de exercício físico, podem ser ruins. Como eu estava falando, existe a questão do prazer em você praticar alguma coisa. Então, uma das coisas que eu acho extremamente importantes é começar toda a atividade física com criança em grupo. Então, vamos jogar um futebol, vamos jogar um basquete, vamos jogar um handball, qualquer coisa que reúna o grupo. Que você tenha que fazer a doação do seu... passar a bola, passar o bastão, levantar uma bola, bater, vôlei, tentar passar para um companheiro melhor posicionado no basquete. Isso cria, na criança e no adolescente, o sentido de grupo. Na academia, às vezes, é legal também. A gente, entre um exercício e outro, a gente conversa com a torpeada e tudo, mas não é tão interessante. Você não está ajudando o seu colega. Às vezes, você vai lá ajudar, pegar o peso com ele, enquanto ele está lá, pede assim, aumenta um pouquinho a carga para mim, aí é sempre um aumento demais e o cara não consegue. Então, assim, existem aquelas coisas que são feitas em grupo que são muito mais prazerosas do que as feitas individualmente. Fazer exercício físico sozinho é muito chato. Então, a gente tem que tentar, pelo menos, fazer uma coisa que nos dê realmente muito mais prazer. Na busca do prazer, muitas vezes você usa de determinadas substâncias que nem sempre são adequadas. As substâncias psicoativas, às vezes, elas são necessárias. Às vezes, socialmente são aceitas. Por exemplo, tomar uma cerveja, né? Mas, muitas vezes, elas causam problemas com dependência e abuso de substâncias. O que o uso ou a experimentação não fazem mal, na maior parte das vezes, o abuso e a dependência dessas substâncias pode levar a pessoa a níveis, assim, bastante complicados. Então, o que que caracteriza isso? Nós vamos ver. Mas, nós temos alguns objetivos dentro do nosso estudo aqui, que, primeiro, conhecer os tipos de substâncias, né? Não precisa conhecer muito intensamente, mas precisa conhecer o que cada uma faz no nosso organismo. saber identificar que grupos, indivíduos, são mais setíveis ao uso de entorpecentes. O que que leva uma pessoa a usar, abusar, a ser dependente de determinados estudos? Existe uma coisa bioquímica, psicológico, neurológico, o que que pode levar? Então, nós temos várias razões para uma pessoa usar e abusar de essas substâncias. Tentar reconhecer que os pacientes que já possam estar fazendo uso regular, o que que a maconha pode fazer, o que que o álcool pode fazer no nosso adolescente, o que que nós podemos fazer para tentar reconhecer, já tentar fazer algum tipo de tratamento, né? E conhecer as formas para flexir tratamentos individuais em grupos desses pacientes. A gente tem aqui algumas fábricas de consumo, né? São hábitos, geralmente, para álcool, tá? A gente sabe que metade da população brasileira não bebe, mas 32% bebe padraramente, 16% consomem quantidades nocivas de álcool. Ou seja, todo dia, grandes quantidades. e cada 2 a cada 10, quase 2 a cada 10 bebedores, ou seja, 17%, apresentou alguns critérios para abuso ou dependência de álcool. A gente vai ver depois no método assiste quais são os principais. Mas a gente já sabe, né? A gente conhece aquela pessoa que não sabe sair sem tomar alguma coisa, bebe uma cerveja, mas aí quer um uísquezinho no meio. Então, o famoso, agora esqueci o nome, mas tem um amigo nosso que falava muito, ele já faleceu, mas ele falava muito sobre isso. Me dá uma doazinha aí para eu ficar melhor, né? 7% da população adulta já experimentou maconha na vida. 3% dessa população relatou uso de maconha no último ano. Quase 4% da população de adolescente já usou maconha pelo menos uma vez na vida. Quer dizer, é muito próximo da população adulta. E a taxa de uso no último ano foi de 3%, ou seja, a mesma taxa de prevalência encontrada na população adulta. Mais da metade dos usuários, tanto adultos quanto adolescentes, consome maconha diariamente. E em 2006, a gente tinha um adolescente, pelo menos, menos de um adolescente para cada adulto usuário de maconha. Em 2012, encontramos 1,4 adolescentes para cada adulto usuário. De certa forma, é uma estatística que nos deixa um pouco mais tranquilos, que muitos que utilizaram maconha durante a adolescência não continuaram o seu uso. Uns pararam, né, porque já passou da fase de experimentação no futuro, poucos partiam para coisas mais pesadas. Aí que é o grande problema. Aqui é um, tá? Isso é coisa de criança, não vou passar para vocês, não. A questão do crack, a questão do álcool, é uma coisa, né? E a gente sempre teve essa questão de um acerto, um certo romantismo no uso de drogas. desde o absinto na Paris da virada do século XIX para o século XX, o uso do ópio, né? Então, sempre existiu, porque eles promovem alterações no nosso sistema do nervoso central, que muitas vezes são interessantes. A gente fica bem com a primeira dose da cerveja, daquela, né, a própria maconha tem um estímulo, você consegue estimular, você acalma com o uso de outras drogas e, assim, a gente sempre colocou. Então, o Cazuza fez uma música que fala que meus heróis morreram de overdose, meus inimigos ainda estão no poder. E a ideologia, eu quero uma para viver. Então, isso aí é interessante. Vários dos nossos heróis realmente morreram de overdose. Esse aqui é considerado o maior guitarrista de todos os tempos, Jimi Hendrix, tá? Ele e a James Joplin faziam uso da mesma, eram da mesma, é, eles cantavam juntos, eles tocavam, ele tocava, músicas maravilhosas que a James Joplin cantava, uma voz, assim, que nunca mais existiu uma igual. E tem outros que passaram por tudo isso e conseguiram sobreviver, né? O, 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 como ele falou, o bichinho de estimação desses caras aqui era um tiranossauro Rex recém saído do ovo. Então, esses caras conseguiram sobreviver a muita coisa pesada, sexo, drogas, rock'n'roll, quer dizer, Mick Jagger é, Mick Jagger é o famoso pai da, né, do filho da Luciana Gimenez, quer dizer, com a idade toda o cara ainda baixa um bolão. O uso de drogas na vida do brasileiro, né, várias drogas e nós temos aqui uma que nos preocupa particularmente, né, que talvez seja a pior de todas, que é o crack. O crack, o crack, ele é barato, ele está, então assim, ele está numa situação em que ele consegue numa dose você já se torna independente e os resultados do uso do crack eu vejo no dia a dia aqui embaixo do meu consultório, tem pessoas que estão, assim, com a vida, você olha para a pessoa e você fala, é usuário de crack. Não consegue andar direito, a cabeça já não funciona bem, extremamente magros, não consegue utilizar as calorias que ganham no dia a dia. Então, são vários. A maconha é a principal, né, esse aqui de 2001 era a principal, a solvente, sinalante, em meninos de rua principalmente, por exigimos, nós tivemos uma diminuição do uso deles, né, bem-nos de azepim que se usa demais, a cocaína e tal, e a heroína, talvez por ser mais, mais cara, ela não é tão utilizada aqui no Brasil, mas na Europa é muito utilizada. Uma coisa que chama atenção é que na questão escolar, né, ou até na questão social, a gente quando vai fazer uma pesquisa sobre o uso de drogas, o crack, ele é subnotificado, por quê? grande parte das pessoas que utilizam o crack de forma regular não moram em casa, estão na rua. Então, é muito difícil você fazer uma pesquisa, se fizer pesquisa na rua vai ser, com certeza, um dos primeiros, tá? O uso de drogas psicotrópicas entre alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas, entre os anos de 2004 e 2010, então, o alvo, o primeiro, cigarro, solvente, vocês viram o barulho da moto aqui agora? Aqui é o dia inteiro, assim, e o crack por último, mas eu não acredito também, porque fazer na escola, tudo bem, você não vai encontrar usuários de crack na escola, você vai encontrá-los na rua, tá? Estendências globais, que é o número de pessoas que usam drogas e o número de pessoas que a droga causou algum problema, então, tá, assim, só aumentando, né? A prevalência de pessoas que usam drogas, tá? Aumentando, estabilizou um pouquinho de 2016 para 2017 e a prevalência de pessoas que a droga causou algum, alguma desordem, algum problema. Aqui, fabricação global de cocaína e quantidade de apreensões globais. Olha como é que está aumentando, tá? Isso aqui, a grande parte da cocaína que é utilizada no mundo, ela vem da América Latina. O Brasil é um dos maiores pontos de passagem da cocaína, tanto para uso próprio, quanto para uso, por exemplo, na Europa, na Ásia, então, sai do Peru, sai da Bolívia, sai da Colômbia, passa pelo Brasil, que é um território muito grande, muito difícil de controlar isso. com muita corrupção e eu estou cada dia mais chateado com esse país, está complicado. Então, apesar de todos os propagandas, antigamente era engraçado que tinha uma propaganda na década de 70, cuide de seu filho antes que o traficante o faça. Aí passava uma bola assim, atrás de uma bola sempre tem uma criança, ou seja, para a pessoa, o motorista, ter cuidado, né? Então, existiam as campanhas que eram usadas antigamente que deferiam voltar. Cuide de seu filho antes que um traficante não faça, quer que coisa mais legal que isso? Porque você tem uma responsabilidade maior e hoje nós estamos terceirizando a criação dos nossos filhos, inclusive para a televisão e para as redes sociais. Então, isso é um grande risco que nós temos hoje. A gente deve ser capaz de identificar os estágios do abuso de substância, manifestações de intoxicação e abstinência das drogas mais utilizadas, vamos falar sobre elas por alto, vocês não têm necessidade de saber isso aí. Quais são os fatores de risco para abuso e dependência? Alguns têm etiologia desconhecida, surpreendido, assim, existem algumas sugestões de problemas genéticos mesmo. Existe uma questão de uso de enzimas que são extremamente produzidas em determinadas pessoas e em outras não. Então, existem essas questões. Então, os fatores genéticos, familiares, influências dos companheiros, alguns traços individuais que esses aqui são os traços da personalidade do adolescente, eles muitas vezes coincidem entre si. Você tem várias pessoas de formações diferentes, de famílias diferentes, locais diferentes, mas os traços de personalidade são basicamente iguais. Por quê? Porque ele está passando por aquela fase da síndrome da normalidade do adolescente. Então, é uma pessoa mais agressiva, rebelde, tem um descontrole emocional, uma relação pessoal tempestuosa, problemas de hábitos de sono e alimentação irregulares, inflexíveis, distraídos, tem sintomas depressivos, muitas vezes baixa autoestima, e isso normalmente o leva a experimentar por sugestões de pessoas por conta própria. Tá bom? Alguns comportamentos perigosos também se manifestam, inclusive, em questões da nossa... até para questões de acidentes. Aqui a gente tem o uso de... Tá bebendo, por enquanto tá bebendo. Esse é o grande problema, mas sempre em grupo. Algumas influências sociais incluem propaganda, né? E o exemplo do comportamento dos adultos, pais e mães fumantes que bebem, etc, etc. Depois tem uma... tem uma história interessante aqui em casa, mas eu não vou... não vou contar aqui não, que agora nós estamos muito próximos do objeto da... da... da minha... minha história e... ele vai falar que eu tô fazendo bullying com ele pelas redes sociais. Desculpa, pelo... pela internet. Então, eu não vou ficar contando a história do Daniel mais aqui. Antes eu contava muito que ninguém conhecia, mas agora vocês todos conhecem, eu não vou... eu não... eu não vou conhecer. Por falar em... em pessoas que... outro dia eu tava comentando com o pai de uma aluna suas aqui, de um colega suas, que eram duas irmãs, todas as duas muito bonitinhas e tal, novinhas, mas tinham medo de mim horroroso. Aí um dia, as duas esperando, passando mal, com febre, que não sei das quantas, lá no meu consultório, eu não tinha chegado ainda. E já eram mais linhas, tinham cinco anos, seis anos, né? Aí eu cheguei, na hora que eu cheguei, as duas estavam se olhando pra minha secretária, quando as duas olharam ao mesmo tempo pra mim e me viram chegando, começaram a berrar, chorando. São duas meninas, mas uma delas é a colega sua aí, tá presente hoje na sala, depois vocês procuram saber quem que é, né, Ana? Pergunta pro seu pai, seu pai comentou comigo em santo dia, tá? Vamos lá. Deteração da vizinhança, idade pra dirigir, então pode haver uma série de influências das pessoas. Ah, essa história se lembra, Leandro. Pode haver história de abuso físico, social ou sexual na infância, e tem, da mesma forma que nós temos aqueles fatores que nos levam ao abuso, tem fatores que estão inversamente associados ao uso de drogas. a ligação com os pais, a ligação saudável com os pais, tá? Não a ligação tóxica. O compromisso com os estudos, o envolvimento com atividades religiosas e escolares organizadas, e a confiança nas normas e valores gerais da sociedade. Gente, tá cada dia mais difícil você confiar nas normas e valores gerais da sociedade. A nossa sociedade realmente, ela não tá sendo uma sociedade muito adequada em termos comportamentais. Então, a gente precisa sempre procurar nos organizar de forma a não fazer a mesma coisa que os nossos representantes estão fazendo na fórmula. O que eu falo é o seguinte, eles são nossos representantes, tá? Mas, quando você tem representantes tão ruins assim, você imagina que a sociedade não seja mais essas coisas. Então, eu falo que nunca é demais a gente pensar que na hora de criticar os nossos políticos, a gente tem que primeiro pensar em quem nos elegeu, que no caso fomos nós. E não adianta você ficar falando eu não votei nesse cara, você votou em outro, votou no que perdeu, mas também era tão ruim quanto. Então, a gente tem que começar a modificar o nosso jeito de ser e a gente tem tempo para isso. Eu acho assim, que a gente chega numa certa idade, com o adolescente, faz um monte de coisa, quer ser o primeiro, não sei se as coisas, mas ele tem uma vantagem que eu, por exemplo, não tenho mais. Ele tem uma vantagem de ter o tempo a favor dele para poder crescer, para poder melhorar, para poder ficar mais maduro em si. Esse tempo eu já não tenho mais. Então, o que eu fiz de bom até agora, eu posso até melhorar, mas eu não tenho tanto tempo quanto adolescente. Então, quanto mais cedo a gente conseguir colocar na cabeça deles essa situação de melhorar com o tempo, de escolher melhor as pessoas, escolher melhor as companhias, escolher melhor os representantes, é melhor para a sociedade. A gente tem a questão da avaliação básica, a gente tem que intervir na prevenção, procurar falar com os pais, procurar estabelecer limites, controle dos próprios lares. É interessante que eu tenho um menino que chegou para o pai e falou assim, ô pai, o que é ser homem? Ele falou assim, meu filho, ser homem é ser honesto, trabalhador, persistente, e principalmente mandar na própria vida e nas pessoas que o cercam. Mostra, pai, beleza, quando eu crescer eu quero ser homem igual a minha mãe. Então, você tem essa questão do pai que não é valorizado em casa, que não tem a percepção de, não de mandar, mas pelo menos ter um controle sobre a situação. A mãe que tem um controle sobre a situação. A mãe é muito engraçada. O filho, ele aceita que a mãe grite com ele o dia inteiro. Na hora que o pai levanta a voz um pouquinho, ele já fica amuado. Por quê? Porque ele não está, a mãe é que toma conta de tudo, que vai lá em cima, que faz isso, que cria uma situação de controlar os estudos, de controlar as coisas, e às vezes o pai não tem tempo, se bem que hoje em dia todos os dois estão trabalhando muito, mas sempre sobra para a mãe desse tipo de conduta. Então, a gente tem controle, os pais têm que ter o controle dos próprios lares e têm que ter a percepção do alto risco da adolescência na questão da medida do comportamento. E eles podem melhorar a vida dos filhos e podem piorá-lo também. Então, a gente tem que ter um alto nível de suspeição para tentar diagnosticar o abuso de substâncias. A gente tem que saber o que está acontecendo, aquele menino que fica o dia inteiro no quarto, mudou de turma, não consegue ter um relacionamento legal, está dando problema na escola direto. Então, essa questão do comportamento do adolescente pode sugerir o uso de drogas e pode sugerir também uma situação familiar, quando você não consegue estabelecer limites em casa, quando você não consegue estabelecer uma atitude de autoritarismo, uma atitude de autoridade. Isso é que é interessante. Tá bom? Vocês vão passar por isso, vocês vão ser pais, alguns já são, né, Juliana? A gente sabe o quanto que é difícil cuidar de filho, mas a gente tem essa tendência também, a Carolina também, na família dela, a Carolina acaba atuando muito com a sobrinha dela, ajudando a mãe dela, então, assim, a gente tem essa situação que acontece em casa e a gente tem que tomar esse cuidado, não deixar, por exemplo, que a criança tome o controle da casa, mas tentar cuidar com o maior carinho, com o maior amor possível. eu falo assim, quando tem amor na família, é muito mais fácil, tá? E pra nós é importante estabelecer um sentido de sigilo, você muitas vezes, a não ser que exija de você um comportamento mais proativo, você não tem o direito de contar pros pais sobre uma situação de utilização de alguma droga. você sim, quando você acha que a pessoa não tem idade e não tem condições de lidar por si próprio com a situação, você tem que contar, mas você tem que contar conversando primeiro, tem que ter bom senso, tá? Existe um programa, um teste de detecção de envolvimento com álcool, tabaco, substâncias, que se chama ASSIST, é álcool, smoking, substance involvement screening test, tá? Ele pode ser usado, né? Mas ele tem aqui algumas pontuações pra cada situação, quer dizer, o 1 uso na vida, 2 frequências, vai de 1 até 8. Quando você suspeita, você não soma as questões 1 e 8 e vai dar uma nota pra esse adolescente ou adulto que tá assim. Então, 27 ou mais é uma questão de dependência. 4 a 26 é o risco. 0 a 3 abaixo da taxa de risco, tá? Então, você tem aqui o sinal vermelho, o amarelo de paleta e o verde que tá, por enquanto, tudo bem, mas não deixa piorar. Você faz o cálculo da pontuação pra cada droga e informa ao paciente. O álcool de 0 a 10 é sem risco. De 11 a 26 é sobre risco. Agora, depende muito se o álcool ele foi usado por um adolescente de muito baixa idade e então a gente tem que ter um certo cuidado com isso também. E aí, nós vamos ter a questão do frames, que é feedback, responsibility, advice, menu of option, empathy, self e eficácia. então você faz o feedback e coloca de volta pra pessoa o que achou. Você vai atender um paciente, você vai suspeitar ou já foi mandado por conta disso pelos pais, você vai ter que fazer o feedback desse paciente. Você atende e fala assim, ó, eu acho que com esse padrão de consumo você vai se dar mal, então, por favor, vamos tentar diminuir isso aí, vamos conversar, etc, etc. E quando é que você tem algum indício de abuso crônico de substância pelo adolescente? Você pode ter por alterações físicas, desde o emagrecimento até o picado de agulha que não tem uma explicação lógica, os hábitos pessoais, uso de colírios, interesses musicais novos, amigos de interesse novo, perda de interesse por desporte, alteração de padrão de sono e apetite, começa a diminuir o desempenho acadêmico, o assassínio está prejudicado, repetência, faltas aulas, né, vadiagem, problemas com professores, viu, gente? Começar a ter problema comigo, eu já vou falar que vocês estão usando droga. Suspensões ou expulsões e o comportamento psicológico, comportamento arriscado, oscilações de humor, depressão, reação de pânico, paranoia, problemas com amigos ou família e furto, é muito, assim, muito difícil você definir, por isso é que eu falo que essa época da adolescência é uma época complicada, porque muitos desses fatores que nós estamos aqui, eles podem fazer parte da cena da adolescência normal. Então, às vezes, é complicado você colocar isso como indício, tá? Então, o abuso, ele está entre os problemas mais complexos e difíceis de diagnosticar e abordar. Muitas vezes, os pais não aceitam, o adolescente não aceita falar sobre isso, mas você tem que começar com uma história bem feita, um exame físico completo, um índice de suspensão elevado e uma relação de confiança, que aí você vai adquirir logo no princípio. Então, você tem que ter tempo para o adolescente, mais do que, às vezes, tempo para uma criança pequena, um recém-nascido. A gente pode até fazer exame para detectar substâncias psicoativas, mas para isso é preciso de alguns dados. monitorar a abstinência, suspeitar de intoxicação aguda, por exemplo, quando chega no hospital, envolvimento em acidentes, e você fornece o teste apenas a evidência do uso recente, mas você não indica o padrão de utilização da mesma, a não ser que esses problemas sejam recorrentes, tá? Quando o problema é recorrente, você pode imaginar que a pessoa está assim, né? Quando você vai fazer uma prevenção, você faz a prevenção, e a intervenção precoce. Você faz a prevenção naquela pessoa que não usou. Por exemplo, esse programa da polícia militar, que é muito bacana, eles vão na sala de aula, se ensinam fundamental, conversam, fazem prova, pedem informações, é um negócio muito bacana. se todo mundo fizesse isso, seria muito mais sensato, muito mais fácil. Então, isso é a prevenção. Você faz com a comunidade, você incentiva a comunicação familiar, a disciplina, o convívio social, vincular o adolescente, vincular a criança com a escola e participação em atividades comunitárias, como religiosa, social, e beneficente. Às vezes, você tem ruas ou bairros que são muito interessantes, as pessoas fazem as coisas juntas, fazem festa junina, desculpa, decoram a rua, uma rua, vocês não devem conhecer essa rua, ela chama Antônio Teixeira, engraçado que é o mesmo nome do meu irmão. Ela sai ali daquela rua da prefeitura e vai por trás do cemitério da Boa Morte e tal. A comunidade em volta ali resolveu fazer uma decoração, fazer uma reforma na pracinha, fizeram uma coisa mais bonitinha do mundo. E aí, eles vão para lá, ficam conversando, e isso é um negócio legal. Não é só a igreja, não é só a escola, mas a convivência entre as pessoas. Hoje, nós estamos assim, eu dificilmente encontro com meus vizinhos. Aqui no consultório, eu paro lá embaixo e tomo um café com o Nogueira, com o dono da lanchonete, com os caras. Mas, assim, essa convivência, nossa, está acabando, a convivência de bairro, você quer de tudo, menos alguém te enchendo o saco na porta da sua casa. Então, para nós, às vezes, é difícil identificar os indivíduos na fase inicial do movimento e tentar intervir precoce e oportunamente. as intervenções mais promissoras, elas incorporam alguns princípios comportamentais, cognitivos e psicossociais. As questões relativas aos objetivos e estratégias ajudam a definir os limites entre intervenção breve e tratamento. É interessante que você tem que diferenciar a intervenção breve da proflexia, porque a primeira intervenção breve, você já vai considerar que a pessoa está usando. Então, você vai ter que fazer a intervenção no usuário, na pessoa doente. É igual você fazer a hipoflexia da doença com vacina. Você, muitas vezes, eu faço a vacina contra o pneumococcus, então, eu vou tratar a pneumonia numa época mais, assim que ela começa, que é muito mais fácil, para precocemente. Muitos adolescentes e adultos jovens fazem uso de substâncias nas faixas etárias que nós estamos falando, mas não mantêm o abuso em idades mais avançadas. Então, isso é uma coisa interessante, que eu lembro que, na verdade, não sei se por desinteresse ou por falta de dinheiro, eu não tive contato com algumas substâncias que meus colegas tinham. Então, assim, como eles me respeitavam muito, na hora da festa que eles resolviam usar lá conjuntamente dentro do quarto, eles pediam para eu ir comprar uma vodka, ou cachaça, alguma coisa, eu ia sair, pegava o dinheiro e ia sair, e eles fumavam maconha lá no quarto. Então, assim, nunca me deram problema, nunca tive problema com isso, meu problema, assim, é que pode ser que eu quisesse utilizar e não utilizei, foi bom. Mas, na maior parte deles, nunca mais utilizou na vida adulta. Eles utilizaram só durante essa fase mesmo. Então, a intervenção breve, quando você se justifica nos casos de consumo regular, idade precoce, uso prolongado de quantidades moderadas, uso apesar de saber que nós estamos tendo problema, a pessoa não está conseguindo mais ser normal, risco à saúde ou em circunstâncias impróprias, como antes de dirigir ou trabalhar. Tem gente que não consegue ficar sem tomar uma cachaça, mesmo durante o trabalho. E a gente tem cinco níveis no processo terapêutico. O cognitivo, a gente fornece conhecimentos, conceitos, conscientiza sobre os fatores do comportamento de risco. Gente, isso é muito interessante porque é muito fácil quando a pessoa confia em você. Quando a pessoa não te conhece, não confia, isso é muito complicado. O processo terapêutico, você usa no outro nível, o comportamental, as crenças, as intenções e as suscetibilidades às mudanças. Recursos instrumentais, comportamento, habilidade de superação e apoio social. Basicamente isso aí. Às vezes a gente acha que é besteira, mas um grupo de jovens da igreja católica ou aquela questão da Bíblia para a igreja evangélica, eu acho isso muito interessante. Você coloca a pessoa num outro nível de interesses, isso acaba ajudando muito. Mesmo a A, aqui já não é a A alcoólicos anônimos, aqui já é um alcoólico desconhecido. Bom, gente, para a aula da semana que vem, eu tinha colocado que nós íamos fazer essa semana, dia 29, nós íamos fazer a segunda prova, mas o que aconteceu? A prova foi transferida para o dia 6 do 7. E hoje eu estou com um problema meio sério, que já me ligaram falando que tem mais de 30 crianças marcadas em Santa Rita. Se eu chegar muito atrasado, eu vou sair de lá só de madrugada. Então, o uso de estimulantes, aminoácidos, bombas, que é o grupo I, vai ser colocado para a semana que vem e eu vou aproveitar e eu termino essa aula. Nós paramos aqui no slide 32 e eu vou terminar essa aula na próxima terça-feira. Então, a gente precisa sair um pouco mais cedo. Agora, a questão da chamada, eu vou colocar aqui o site 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 WordPad do Windows e vou first name, espera aí, só um pouquinho que eu já vou terminar aqui, eu estou fazendo a chamada de todo mundo, Marcelo, eu vou postar o seu first name. que eu já vou theme. E aí que eu... que eu sei... que eu sei... Obrigado.